Música Bata palmas para Jesus Cristo É muito importante ouvirmos os irmãos Pai, graça e misericórdia do Cristo Nosso Senhor Irmã Rebeca, paz, graça e misericórdia do Cristo Nosso Senhor Senhora Igreja, com a paz e a graça e a misericórdia do Cristo Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Não é ser indiscreto não Mas você tem quantos anos? 21 21 anos Perguntei a sua idade Porque É uma idade onde pessoas Como você, jovens como você Já estão usando a vida Para a satisfação total Da carne Dos valores temporais E a minha intenção em saber a sua idade Era para que pudesse você expressar A tantas que estão agora me vendo O que é ser uma jovem Com 21 anos De maior Que poderia estar vivendo O mundo e seus prazeres E tem um outro estilo de vida É muito bom ter o Senhor Ter o Senhor Jesus na minha vida Pois Ele é tudo Ele preenche todo o nosso ser Ele nos dá alegria Por ter esse Deus me ter me preservado Hoje eu sou assim Uma jovem muito feliz Que desde criança Desde 12 anos Desde 9 anos de idade Que esse congregue aqui E eu vejo Que só dizer assim É a verdade Sem Ele A gente não somos nada Se você tivesse Vindo para um local Onde você Estivesse Brincando Com outras crianças Na outra sala Brincando de massa De brinquedos Quaisquer Acha que seria a jovem Que você é hoje Com certeza não Bata palma Para a gente Se você Estivesse vivendo O que é tão comum Por aí O chamado cultinho Onde não é o pastor Que orienta Mas a tia Que não é tia Não É só E a senhora Para o avô e dormir Você seria Essa jovem Hoje Prudente Sóbria Ajustada Guardada Protegida Conservada Pelo senhor Com certeza não Bata palma Para a gente O que você diria Irmã Rebeca Para Essas jovens Senhoras Como você 21 anos Você é jovem Mas tem já Senhoras Com a sua idade Inclusive Já mães O que é que você diria Para essas senhoras Que Confessam o senhor Profetam o senhor E vão com o esposo A congregação E colocam O seu filho Ou com um pouco mais de idade Se não na sua idade Mas com idade semelhante Vinte e poucos anos Recém casada Ou já Bastante tempo casada Você se diria Para essa senhora Que coloca o seu filho Que permite Que o seu filho Esteja numa congregação Onde não esteja Ela olhando Para o filho Norteando o filho Fazendo ele Ser reverente A Deus E entregando A uma brincadeira Que nada tem a ver Com o evangelho O certo é Ele está Pertinho da mãe Junto ali Ouvindo a palavra de Deus O pastor pregando É a criança Junto do senhor Ouvindo Veja irmã Rebeca Você tinha nove anos de idade Idade onde A criança é muito irreverente Onde a criança Não dá muito valor Às coisas espirituais Mas Quando a verdade Quando a palavra de Deus Se é ouvida Eu falei A palavra de Deus Não importa a idade Nos fale Como é que você Se sentia Aos nove anos de idade Se sentando Num local como esse Senti-se muito feliz Assim né Comportada Ali Sentada Ouvindo a palavra de Deus Sendo norteada Aprendendo Como ser uma serva do senhor Desde novinha É muito bom É muito feliz Assim Não tem nem palavras Para agradecer a Deus Irmã Rebeca Eu queria fazer uma pergunta A você Um pouquinho Me descreve Será que Uma jovem Como você É Recebe Assim Por parte Dos rapazes Multidalanteios Sim Esses galanteios Mexem com você Não Porque o senhor Jesus Eu nem Baca palma Para a gente Perdoe Se eu fui Eu não queria tirar proveito Para que a igreja Glorificasse a Deus Se não fosse o evangelho Você seria essa jovem Guardada Essa jovem Aonde Aos 21 anos Conserva A virgindade Com certeza Com certeza não Com certeza não O pastor Que nos ensina Você é um pai Para mim Um pastor E um pai Que nos ensina Com certeza não As pessoas As pessoas dizem por aí Irmã Rebeca Que a virgindade É tolícia Coisa do passado A jovem A jovem se resguardar E ser alguém Que aguarde O seu O seu varão Aquele que Deus Vai entregar Sem ser tocada Sem ser amassada É torre do passado O que você acha disso? Isso aí é muito errado Tem que sempre Ficar guardada Esperando O tempo é certo Nada é certo A senhora Não concorda Com essa visão De analista Psicólogos Psicoterapeutas De analistas Da sociedade Em geral Os acadêmicos A senhora não concorda Com esse estilo? Não Dá palma Para a gente Eu Que lhe ensinei Sei Mas é importante Que você Com a sua própria voz Com os seus próprios lábios Vem externar Para quem está nos vendo Nos ouvindo Como é que uma jovem Consegue se dominar E não se corromper Com esse mundo Mal Com esse mundo Que influencia Que impulsiona A carnalidade A nudez A promiscuidade Como é que É Para a senhora Se resguardar É difícil? Não Nós temos que se dominar Como a palavra de Deus nos diz É nos guardar Não Não é difícil não A senhora não Não tem nenhuma dificuldade Não tem nenhuma dificuldade com isso Não Graças a Deus Deus tem Me guardado Assim A senhora Com isso quer dizer Que quando Deus Se faz presente Na vida de uma jovem Mesmo tendo ela Pleno vigor Mesmo tendo Os sentidos Os impulsos Que naturalmente As visões Que o diabo Aí fora Mostra Não é difícil Para ela Não se corromper Não Nós precisamos Buscar o Senhor Naquele crente Todo nosso Coração Então bata palma Para Jesus A senhora Está conosco Há 12 anos 12 anos No tempo Do irmão Jeová O que é Para a senhora Que chegou Criancinha Já Bem Menininha ainda É O que é Para a senhora O que foi Para a senhora Esses 12 anos O que a senhora Pode contar O que a senhora Mais chamou A atenção Alguns pontos Que a senhora Ouviu Viu Sinais O que a senhora Pode falar Desses 12 anos De convivência Com o Senhor Tem vários milagres Que a gente tem visto Um deles Que me chamou Assim Manda atenção Foi daquela senhora Uma Lourdes Que tinha a coluna Toda Quebrada E o pastor O Ela ficou normal A coluna dela A senhora Pode falar algo Na sua própria vida Nesses 12 anos Ouve com a senhora Alguma ação Prodigiosa Portentora de Deus Além de Ligiar até aqui Que é uma coisa tremenda Que lhe guardar Em pleno Terceiro milênio Uma jovem De 21 anos Guardada Recatada Sem ser amassada Sem ser amassada É coisa rara É como procurar Uma lua no palheiro Não é verdade? Bata palma Para Jesus Por isso Vai Nesse lugar Se produz isso Graças a Deus Mas em você Houve alguma Manifestação Grande de Deus Sim Eu tive vários Tumores em mim Ah Aí o Senhor Orou por mim De vários meses Mas Deus me curou Um deles Era no meu olho Também E o Senhor Pôs a mão Aqui no meu olho E Deus restaurou Meu olho Aleluia Bata palma Para Jesus O que é que você diria Para jovens Adultos Anciãos Que estão Livendo agora Pela internet Que mensagem Você diria Para essa sociedade Tão envolvida Pelos valores Naturais Tão conduzida Pela Visão errada Que o diabo Transfere Mó se identifica A eles Sim Esse mundo assim Não tem nada Para oferecer Só Jesus Pois ele é todo colorido Mas na realidade Ele é negro Ele não tem nada Para oferecer De bom Só ruim Só Jesus Que dá a verdadeira alegria Está aí Rebeca Antes de nós Encerrarmos Nossa conversa Aqui A senhora Já foi muito Assim Visada A nível De mudar De vida Já vieram Já houve Muitas ocasiões Que pessoas Vieram Tentar mudar O seu proceder O seu viver A senhora Sempre Vamos dizer assim Atacada Pelo diabo Através de pessoas Tentando mudar O seu proceder Tentando Dar a você Uma nova visão De vida De proceder De estilo De conduta De vestimentas Tem sim No colégio Nos trabalhos De experimento De experimento Muito feliz Nunca faltou Pessoas Para tentar mudar E corromper O seu caráter Mas ela Se mantém Firme Aguardando As misericórdias De Deus E aconselho Também A fazer o mesmo Deus abençoe Amém